Alex Santana e você, falando de amor, rasga coração, é show Brasil, estúdio FITS, pra mil gravações. Ela me abandonou, me deixando na sajeta, ô mulher maldosa, que virou a minha cabeça. Amigo, dono do bar, me faz só mais um favor, me traz uma cerveja, que hoje eu não saio dessa mesa. Ela não quis saber de mim, desfez o meu amor, agora eu vou beber, pra esquecer esse amor. Mas volta, volta que eu te quero amor, essa saudade que você deixou, está rasgando o meu peito. Mas volta, volta que eu te quero amor, essa saudade que você deixou, está mexendo com minha cabeça. Eu te amo e nunca se esqueça. Portal, tua rocha. Ela me abandonou, me deixando na sajeta, ô mulher maldosa, que virou a minha cabeça. Amigo, dono do bar, me faz só mais um favor, me traz uma cerveja, que hoje eu não saio dessa mesa. Ela não quis saber de mim, desfez o meu amor, agora eu vou beber, pra esquecer esse amor. Mas volta, volta que eu te quero amor, essa saudade que você deixou, está rasgando o meu peito. Mas volta, volta que eu te quero amor, essa saudade que você deixou, está rasgando o meu peito. Mas volta, volta, volta que eu te quero amor, essa saudade que você deixou, está mexendo com minha cabeça. Mas volta, volta que eu te quero amor, essa saudade que você deixou, está mexendo com minha cabeça. Eu te amo e nunca se esqueça. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Alec Santana e você, falando de amor, é show Brasil! Portal do Arrocha Você foi a mulher da minha vida, tudo que eu quis para mim Eu sonhei junto com você Uma linda história de amor, onde você interpretou Que o nosso amor chegou ao fim Não faz assim comigo não O meu coração não é de motel Onde você usa e vai embora Chega de briga e separação Não é mais sorte que a paixão Deixa de bobagem e vem ficar comigo Não faz assim comigo não O meu coração não é de motel Onde você usa e vai embora Chega de briga e separação Não é mais sorte que a paixão Deixa de bobagem e vem ficar comigo Música Música Você foi a mulher da minha vida, tudo que eu quis para mim Eu sonhei junto com você Uma linda história de amor, onde você interpretou Que o nosso amor chegou ao fim Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não O meu coração não é de motel Onde você usa e vai embora Chega de briga e separação Não é mais sorte que a paixão Deixa de bobagem e vem ficar comigo Música Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não O meu coração não é de motel Onde você usa e vai embora Chega de briga e separação Não é mais sorte que a paixão Deixa de bobagem e vem ficar comigo Música 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 Você me deixou Alex Santana e você Falando de amor Rasga coração Chora não bebê Frábio Gravações Frábio Gravações Estúdio Mix Música Mas você me deixou Por um outro amor Música Agora estou aqui Música Solidão Solidão Foi o que restou da nossa paixão Você que me ensinou a viver Faz eu parar de sofrer Música Chora não bebê Chora não bebê Alex Santana e você É show Brasil Música Tantas Tantas coisas Tantas coisas Boas E que vivemos em nossas vidas Mas você me deixou Por um outro amor Agora estou aqui, vivendo sem você Com o coração na mão, que não para de sofrer Solidão, foi o que restou da nossa paixão Você que me ensinou a viver, faz eu parar de sofrer Solidão, foi o que restou da nossa paixão Você que me ensinou a viver, faz eu parar de sofrer Você me deixou Volta pro seu nego amor Música Portal Tua Rocha Alex Santana e você Falando de amor É show Brasil Estúdio Mix Música Hoje eu acordei, tão triste Não tendo você aqui Vem pertinho de mim Poder acordar com aquele lindo sorriso Dizendo que vai me amar E juntos seremos felizes Você é a mulher da minha vida O remédio da minha ferida Que não cicatrizou Então volta amor, que eu te quero Então volta amor, que eu te espero A minha vida não tem sentido Sem ter você aqui comigo Então volta amor, que eu te quero Então volta amor, que eu te espero A minha vida não tem sentido Sem ter você aqui comigo Música 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 Hoje eu acordei, tão triste Não tendo você aqui Não tendo você aqui Bem pertinho de mim Música 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 Dizendo que vai me amar Música 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 Você é a mulher da minha vida Música O remédio da minha ferida Música Que não cicatrizou Música Então volta amor, que eu te quero Música Então volta amor, que eu te espero A minha vida não tem sentido Sem ter você aqui comigo Então volta amor, que eu te quero Então volta amor, que eu te espero Música A minha vida não tem sentido Sem ter você aqui comigo Música 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 Dito de menina, corpo de mulher Cabelo sensual Cabelo sensual, ela sabe o que quer É uma deusa essa mulher Música Sai por pancadão, chamando atenção De saia decotada, mostrando o rabetão Música É uma deusa essa mulher Música 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 Oh, Creuza, não faz isso comigo Oh, Creuza, você é um castigo Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha Me beija, não larga, você é minha gana Oh, Creuza, não faz isso comigo Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha Me beija, não larga, você é minha gana Oh, Creuza, vem ficar comigo Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha Me beija, não larga, você é minha gana Oh, Creuza, não faz isso comigo Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha Me beija, não larga, você é minha gana Oh, Creuza, vem ficar comigo Música 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 Portal do Arroja Alex Santana E você É show Brasil Parei de ser besta Eu não te quero mais Agora eu te peço Não volte nunca mais Parei de ser besta Eu não te quero mais Agora eu te peço Não volte nunca mais Sei que me fez sofrer e me fez chorar Agora eu não quero mais te amar Já encontrei um novo amor Pega, segue seu rumo por aí O que eu quero é ser feliz Já encontrei um novo amor Pega, segue seu rumo por aí O que eu quero é ser feliz Nessa nova história de amor Pega, segue seu rumo por aí Parei de ser besta Parei de ser besta Eu não te quero mais Agora eu te peço Agora eu te peço Não volte nunca mais Parei de ser besta Eu não te quero mais Agora eu te peço Não volte nunca mais Sei que me fez sofrer e me fez chorar Agora eu te peço Agora eu não quero mais te amar Já encontrei um novo amor Pega, segue seu rumo por aí O que eu quero é ser feliz Já encontrei um novo amor Pega, segue seu rumo por aí O que eu quero é ser feliz Nessa nova história de amor Pega, segue seu rumo por aí Música Alec, Santana e você Fábio Gravações, segura meu patrão Coladinho, coladinho, vai Música Longe você está, distante aqui estou O meu coração te chama, mas você não pode ouvir O meu pensamento voa, sem ter asas até você Os meus olhos não tem, os apagos do seu Por que fui me apaixonar por você, nesse nosso amor virtual Eu e você Por que fui me apaixonar por você, nesse nosso amor virtual Eu e você Eu beijos e abraços, recebo por mensagem Eu digo obrigado pelos carinhos seus Desejo mesmo a você, com toda minha gratidão Por cada momento da sua atenção Por que fui me apaixonar por você, nesse nosso amor virtual Eu e você Por que fui me apaixonar por você, nesse nosso amor virtual Eu e você Coladinho, coladinho, vai Um abraço pro meu parceiro José Rodrigues Fortaleza Seara Estourou Estourou meu patrão Onde você Onde você está Distante Aqui estou O meu coração te chama Mas você não pode ouvir O meu pensamento voa Sem ter asas até você Os meus olhos não tem Os afagos do seu Por que Fui me apaixonar por você Nesse nosso amor virtual Eu e você Por que Fui me apaixonar por você Nesse nosso amor virtual Eu e você Seus beijos e abraços Recebo por mensagem Eu digo obrigado Pelos carinhos seus Desejo mesmo a você Com toda minha gratidão Por cada momento da sua atenção Por que Fui me apaixonar por você Nesse nosso amor virtual Eu e você Por que Fui me apaixonar por você Nesse nosso amor virtual Eu e você Música 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 Portal do Arrocha Alex Santana Alex Santana E você Falando de amor É show Brasil Um abraço para Flávio Gravações Estúdio Mix Você Você partiu em direção A minha mesa Pediu um copo de cerveja Foi ali que começou Música Aquela mulher Aquela mulher Do sorriso lindo Com aquele belo vestido Chamou minha atenção Música Amigo dono do bar Desci mais uma Hoje eu vou beber Além da conta Mas eu quero essa mulher Música Ela que conquistou O meu coração Agora eu estou Em suas mãos Vou beber Até cair Música Amigo dono do bar Desci mais uma Hoje eu vou beber Além da conta Mas eu quero essa mulher Música Ela que conquistou O meu coração Agora eu estou Em suas mãos Vou beber Até cair Música Alex Santana Você partiu em direção A minha mesa Pediu um copo de cerveja Pedi um copo de cerveja Foi ali que começou Música Aquela mulher Do sorriso lindo Com aquele belo vestido Música Chamou minha atenção Música Amigo dono do bar Desci mais uma Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Além da conta Mas eu quero Essa mulher Música Ela que conquistou O meu coração Agora eu estou Em suas mãos Vou beber Até cair Até cair Amigo dono do bar Desci mais uma Hoje eu vou beber Além da conta Mas eu quero Essa mulher Música Ela que conquistou O meu coração Agora eu estou Em suas mãos Vou beber Até cair Música 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 Alex Santana E você É show Brasil Andando na rua Aonde eu moro A meia noite Eu avistei Sentado na praça Pulando e voando Será um homem Ou um animal Andando na rua Aonde eu moro A meia noite Eu avistei Sentado na praça Pulando e voando Será um homem Ou um animal Que é aquilo Não sei o que é Parece um lobo Mas não é É só meu amigo Amigo mané Parece um vampiro Mas ele não é Que é aquilo Não sei o que é Parece um lobo Mas não é É só meu amigo Amigo mané Parece um vampiro Mas ele não é Alex Santana E você É show Brasil Essa vai para o meu amigo Manuel Música Andando na rua Aonde eu moro A meia noite Eu avistei Sentado na praça Pulando e voando Será um homem Ou um animal Será um homem Será um homem A meia noite A meia noite Eu avistei Sentado na praça Pulando e voando Será um homem Ou um animal Que é aquilo Não sei o que é Parece um lobo Mas não é É só meu amigo Amigo mané Parece um vampiro Mas ele não é Que é aquilo Não sei o que é Parece um lobo Mas não é É só meu amigo Amigo mané Parece um vampiro Mas ele não é Mas ele não é É só meu amigo Mas ele não é É só meu amigo Mas ele não é Mas ele não é Que é aquilo Salito Que é aquilo E aí Aquaman É isso competência A Portal do Arrocha As mina tá curtindo e o pancadão tá tocando Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A festa tá bonita, quero ver você dançar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O piseiro tá bombando, quero ver se rebolar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A festa tá bonita, quero ver você dançar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O piseiro tá bombando, quero ver se rebolar A festa tá boa e o forró tá balançando As mina tá curtindo e o pancadão tá tocando A festa tá boa e o forró tá balançando As mina tá curtindo e o pancadão tá tocando E vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A festa tá bonita, quero ver você dançar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O piseiro tá bombando, quero ver você rebolar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A festa tá bonita, quero ver você dançar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O piseiro tá bombando, quero ver você rebolar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A festa tá bonita, quero ver você dançar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O piseiro tá bombando, quero ver se rebolar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá A festa tá bonita, quero ver você dançar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O piseiro tá bombando, quero ver se rebolar A Laque Santana e você, é show Brasil Rádio Gravações, Estúdio Mix, é show Brasil Acordo bem cedinho, já começo a fazer Uma dança diferente, quero ver se atender Perninha para o lado, perninha para o outro Prepare a telinha que vai começar de novo Acordo bem cedinho, já começo a fazer Uma dança diferente, quero ver se atender Perninha para o lado, perninha para o outro Agora peço o play que agora tá gostando Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Coladinho, 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 vai A Laque Santana e você, é show Brasil Acordo bem cedinho, já começo a fazer Uma dança diferente, quero ver se atender Perninha para o lado, perninha para o outro Prepare a telinha que vai começar de novo Acordo bem cedinho, já começo a fazer Uma dança diferente, quero ver se atender Perninha para o lado, perninha para o outro Agora peço o play que agora tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Isso é Alex Santana e você, meu patrão Tá gostoso, tá gostoso Tapa na boneca que ela começa a quicar Tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca que ela começa a quicar Tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca que ela começa a quicar Alex Santana e você, segura Estúdio Mix, já viu gravações Menina bonitinha do corpo de violão Vai no baile, vai que leva, tapa na boneca Menina bonitinha do corpo de violão Vai no baile, vai que leva, tapa na boneca Vai, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca que ela começa a dançar Tapa na boneca, tapa, tapa na boneca Tapa na boneca que ela começa a quicar Tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca que ela começa a quicar Tapa na boneca, tapa, tapa na boneca Tapa na boneca que ela começa a quicar Tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Tapa na boneca, tapa na boneca, tapa na boneca Se tiver uma festa não precisa nem chamar Chega balançando, rebolando sem parar Bem devagarinho vai descendo até o chão Com as duas mãos agitando o pancadão Um abraço pro meu parceiro, Fábio Gravações Piri-piri-piri-piri-piri-piri Se tiver uma festa não precisa nem chamar Chega balançando, rebolando sem parar Bem devagarinho vai descendo até o chão Com as duas mãos agitando o pancadão Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-pir Música Alex Santana e você, é show Brasil! Música Onde você está? Preciso te encontrar O meu coração é seu, onde você se escondeu? Vou atrás do meu coração, onde você está então? Eu preciso te encontrar E pra sempre vou te amar Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu estou muito feliz Vou caminhar pela cidade Encontrar minha cara à metade Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu estou muito feliz Vou caminhar pela cidade Encontrar minha cara à metade Música Onde você está? Preciso te encontrar O meu coração é seu, onde você se escondeu? Vou atrás do meu coração, onde você está então? Eu preciso te encontrar E pra sempre vou te amar Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu estou muito feliz Vou caminhar pela cidade Encontrar minha cara à metade Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu estou muito feliz Vou caminhar pela cidade Encontrar minha cara à metade Música 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 Alac, Santana e você A pegada é essa Hoje eu acordei pensando em você Mas você não está aqui Hoje eu resolvi te ver Não sei como eu vou fazer Música 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 Hoje eu acordei pensando em você Mas você Mas você não está aqui Hoje eu resolvi te ver Música 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 Que um dia você levou Otaxista, fala pra ela Que eu morro de amor por ela Otaxista, busca no seu carro A mulher que um dia eu amei Otaxista, fala pra ela Que eu morro de amor por ela Fala aqui, Santana e você A pegada é essa Outro nível, outro live A liga da justiça é sensacional Tem três personagens que é alto astral O super-homem voa O Homem-Aranha teia O Batman ele rouba O Batman ele rouba O super-homem tem a Loi Lane O Homem-Aranha tem a Mary Jane O super-homem tem a Loi Lane O Homem-Aranha tem a Mary Jane E o Batman ele rouba E o Batman ele rouba O Homem-Aranha tem a Loi Lane E o Batman ele rouba A Liga da Justiça é sensacional Tem três personagens que é alto astral A Liga da Justiça é sensacional Tem três personagens que é alto astral O super-homem voa, o homem aranha teia O Batman ele rouba, e o Batman ele rouba O super-homem voa, o homem aranha teia O Batman ele rouba, o Batman ele rouba O super-homem tem a Loi Lens O homem aranha tem a Mary Jane O super-homem tem a Loi Lens O homem aranha tem a Mary Jane E o Batman ele rouba, e o Batman ele rouba E o Batman ele rouba, e o Batman ele rouba E o Batman ele rouba Alec Santana e você A pegada é essa Outro livro, outro like Você é a dona dos meus sonhos Toda noite sonho assim Com você perto de mim O nosso amor é tão bonito Impossível de esquecer Uma pessoa como você É amor É paixão Você mora no meu coração É amor É paixão Você é a dona do meu coração Você me ensinou o que é amar Só com você eu quero estar Juro pra sempre vou te amar O nosso amor é tão bonito Impossível de esquecer Uma pessoa como você Uma pessoa como você É amor É paixão Você é a dona do meu coração É amor É paixão Você mora no meu coração Você é a dona dos meus sonhos Toda noite A dona dos meus sonhos É a dona dos meus sonhos É a dona do meu coração Você me ensinou Você me ensinou o que é amar Só com você eu quero estar Juro pra sempre vou te amar O nosso amor é tão bonito Impossível de esquecer Impossível de esquecer Uma pessoa como você É amor É paixão Você mora no meu coração É amor É paixão Você mora no meu coração Você mora no meu coração Eu estava namorando e não tinha inspiração Era sofrimento Era sofrimento Nesse pobre coração Mas tinha esperança De um dia encontrar Uma pessoa que fosse me amar Então olhei pro céu E abri meu coração Pedir para o Senhor Que fizeste uma canção Com ela o nome da minha paixão Então lá no céu Então lá no céu brilhou uma estrela Veio pra iluminar meu coração Tirar do meu peito Essa triste solidão E o nome dela Charliane E o nome dela Charliane Eu estava namorando e não tinha inspiração Era sofrimento Era sofrimento Era sofrimento Nesse pobre coração Uma estrela Veio pra iluminar meu coração Veio pra iluminar meu coração Tirar do meu peito Essa triste solidão E o nome dela Charliane E o nome dela Charliane Charliane Domingo de manhã Eu acordo logo cedo Pra montar o meu paredão Eu pego a gatinha E começo o pancadão Vem pra cá, vamos balançar Pega ela e vamos lá Pega ela e vamos lá Pega ela e que o Alex vai cantar Pega ela e vamos lá Pega ela e vamos lá Pega ela e que o show vai começar Essa gatinha é louca Ela é um avião Ela desce até o chão Chão, chão, chão Pega ela e Pega ela e Pega ela e que o show vai começar Pega ela e vamos lá Pega ela e vamos lá Pega ela e que o Alex vai tocar Domingo de manhã Eu acordo logo cedo Pra montar o meu paredão Eu pego a gatinha Eu pego a gatinha E começo o pancadão Vem pra cá, vamos balançar Pega ela e vamos lá Pega ela e vamos lá Pega ela e que o Alex vai tocar Pega ela e que o show vai começar Essa gatinha é louca Ela é um avião Ela desce até o chão Chão, chão, chão Pega ela e Pega ela e Pega ela e que o show vai começar Pega ela e vamos lá Pega ela e vamos lá Pega ela e que o Alex vai tocar Alex Santana e você Um abraço pro meu amigo Prato Gravações Estúdio Mix Eu estava namorando e não tinha inspiração Era sofrimento nesse pobre coração Mas tinha esperança de um dia encontrar Uma pessoa que fosse me amar Então olhei pro céu e abri meu coração Pedi para o Senhor Pedi para o Senhor que fizeste uma canção Com ela o nome da minha paixão Então lá no céu brilhou uma estrela Veio pra iluminar meu coração Tirar do meu peito essa triste solidão E o nome dela Então lá no céu brilhou uma estrela Veio pra iluminar meu coração Veio pra iluminar meu coração Tirar do meu peito essa triste solidão E o nome dela Charlyane E o nome dela Charlyane Eu estava namorando e não tinha inspiração Era sofrimento nesse pobre coração Mas tinha esperança Mas tinha esperança de um dia encontrar Uma pessoa que fosse me amar Então olhei pro céu e abri meu coração Pedir para o Senhor que fizeste uma canção Com ela o nome da minha paixão Então lá no céu brilhou uma estrela Então lá no céu brilhou uma estrela Veio pra iluminar meu coração Tirar do meu peito essa triste solidão E o nome dela Charlyane E o nome dela Charlyane E o nome dela E o nome dela E o nome dela Alex Santana Alex Santana E você É show Brasil Estou aqui parado Estou aqui parado na frente de um bar Contando as horas pra ver você passar Chegou fim de semana Eu quero te ver Não importa onde eu quero você Vem ficar comigo Que eu estou Que eu estou a te esperar Você é tudo o que eu preciso E pra sempre vou te amar Ela dança o mexe mexe Ela rebola sem parar A galera se agita Quando ela começa a dançar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela dança sem parar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela bota pra quebrar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela dança sem parar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela bota pra quebrar O meu parceiro Sábio Gravações Gravando ao vivo É show Brasil Estou aqui parado Na frente de um bar Contando as horas Pra ver você passar Chegou fim de semana Eu quero te ver Não importa onde eu quero você Vem ficar comigo Que eu estou a te esperar Você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso E pra sempre vou te amar Vem ficar comigo Que eu estou a te esperar Você é tudo que eu preciso E pra sempre vou te amar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela dança sem parar Mexe que remexe Ela bota pra quebrar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela dança sem parar Mexe que remexe Mexe que remexe Ela bota pra quebrar Mexe que remexe Mexe que remexe Me pega e joga no chão Vou te mostrar como é bom Aqui neste porrozão É a maior sensação Me pega e joga no chão Vou te mostrar como é bom Aqui neste porrozão É a maior sensação Quero te namorar Quero te dar o meu amor Quero poder sentir Seu corpo coladinho Em mim poder se aquecer Com o calor do seu amor E para nunca mais Poder se separar Alex Santana Alex Santana e você Alex Santana e você É show Brasil Me pega e joga no chão Vou te mostrar como é bom Aqui neste porrozão É a maior sensação Quero te namorar Quero te dar o meu amor Quero poder sentir Seu corpo coladinho Em mim poder se aquecer Com o calor do seu amor E para nunca mais E para nunca mais poder se separar Alex Santana Alex Santana e você Alex Santana e você Alex Santana e você Alex Santana e você É show Brasil A maior sensação Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ela já não me quer Ela não me quer mais A mulher que eu tanto amei Agora me passou pra trás Ô vida de cão Vida sem solução A mulher que não sabe amar Não tem hora pra voltar Eu vou beber Beber pra te esquecer Porque no jogo do amor Eu já perdi pra você Ela já não me quer Ela já não me quer Ela não me quer mais Agora vou ficar sozinho Mas eu não corro atrás Eu vou beber Eu vou beber Beber pra te esquecer Porque no jogo do amor Eu já perdi pra você Eu vou beber Eu vou beber